então tamo aí sempre que dá mano seu lion espange é o alguém aí de alumbra tá afim de comprar um lion espange real me o clã eu não vou fazer boas hoje não ai cara não véi para você não perder o seu filme favorito recarregar aqueles divas no free fire ou então aquela esquina o seu jogo preferido conte com a gente vem para o rei dos coins acesse agora link na descrição o time blackjack está realizando um sorteio grátis de um golden helmet para participar é muito simples o único requisito é ter nível 4 no site do tibia blackjack se cadastra o meu link abaixo então corre lá não perca tempo tibia blackjack após seus coins ganhe muito dinheiro tema de blackjack roleta quest game high low sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins semanalmente tudo 100% seguro acesse agora link na descrição bem-vindo ao black talon melhor servidor custam de tibia da atualidade conta com sistemas como sistema de raridade sistema de guild sistema de upgrade de magia sistema de profissões e crafting eventos diários staff ativa e muito mais crie sua conta agora em black talon ponto online e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ah, eu vou morrer. Que pt assassino essa de hoje, tudo bem. Eu não sei nem por onde foi que eu morri, que eu tava de boa. Quem bateu em mim, gente. O sangue fica mais forte e apanha muito mais. Eu não sei nem por onde foi que eu morri, que eu morri, que eu morri, que eu morri. Eu não sei nem por onde foi que eu morri. Eu não sei nem por onde foi que eu morri, que eu morri, que eu morri. Eu não sei nem por onde foi que eu morri, que eu morri, que eu morri, que eu morri. Eu não sei nem por onde foi que eu morri, que eu morri, que eu morri, que eu morri. Ok. Se eu sair agora, eu posso voltar? Pode, pode. Não, não, não. Não, não, não. Ah, é só correr de novo, né? É só correr de novo. Vai lá. Não, bate um pau! Tá bom, se foda, isso é pra dar sem casa. E agora, que se foda, que se foda. Que se foda, não! No 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 no! Eu não, não. O carro do glauben tropa de novo. O carro do �rain não, eu não me lembro do que você morri. Música Soramos, rapaziada, soramos, rapaziada Ai meu Deus, peraí, peraí, peraí que agora eu me fodi Peraí, peraí, ai meu Deus Vou matar, vou matar, mata, 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 mata Nossa, vou morrer, meu Deus, eu vou morrer Ai meu Deus Morri Tô sem druid Eita porra, time Eu não leio spoiler, o que eu tenho que fazer, mano Alguém lê pra mim Agora eu fodeu Alguém lê pra mim por gentileza Sim, mesmo Ai, vou morrer Morri, morri, morri Mano Tem demência? Famosa Disney World Famosa Disney World Sabe o que é? Agora eu lembrei, mano Esse piso dá dano, mano Esse piso dá dano, velho Ai, velho O piso dá dano se tu não fizer a quest, velho Oi Posso? Oi, posso? Cadê, 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 mano? É isso Vou deixar ela vinha agora Aí, pai Chama Oh, não, roupa no sol Pessoal Ah, não, roupa no sol Hum Porra, mas o valor é porra Pessoal 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 Caralho, mano Não é possível É, possível é, né É isso Porra É foda, mano Uma Cobra Rourke Minha prima De Hana Que susto, hein? Oh, muitas, muitas Thank yous, thank you so much Que susto! Quero que você traz a animada Oh, não, não, não Só pra cima Eu vi a Jesus! Curei, 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 curei Curei, curei, curei Ah, trocou Printou de novo, velho Ai, você vê essas coisas aí Ai, Mário, Mário, Mário Nossa Caralho, meu viado Eu acho que é Eu queria um pouco dessa animação dela Eu acho que é a dúvida dela E aí, Lelê Boa, Hunt, né? Morri LOL Eu cliquei ali e eu morri LOL Meu Mano, eu cliquei ali e não foi Eu não subi O que? O que? O que? O que? Eu vou cair! Ai, ai Mano Mano Meu Deus Ai, cara Que vacilo Que vacilo É, mas eu Tô contente Dropei a bag Dropei a bag Pode achar aí Pode achar Joga aqui Joga no meu pé Joga no meu pé Por favor Puta merda Que coisa boa Joga no meu pé Vai jeito BusquBox Não é Palha Não é Ropa Oh, régua Ah, cara Pai ora Pfff Uh Cliff 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 Tchau, tchau